Cubana desabafa no Brasil, último vídeo que faço para esclarecer. Desde muito tempo, a Lysandra Cubanita no Brasil, é o vídeo que a gente não está a ver, já vem se queixando sobre rater, tanto é que os cubanos em geral estão a sofrer rater. Bora lá ver aí a explicação da Lysandra, as dificuldades que eles têm de ver no Brasil, a luta de uma família cubana no Brasil. Bora lá ver esse vídeo. O link do vídeo está aqui na descrição. Olá, boa tarde, minha gente linda. Como é que vocês estão? Bom, se você não me conhece e a primeira vez que está aqui no canal me apresento, meu nome é Lysandra, sou cubana e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo aqui eu faço para fazer várias aclarações. Agora eu estava dando uma olhada no YouTube e vejo que uma pessoa me dedica a um vídeo completamente falando de mim, da minha família. Eu acho que é por causa da vaquinha, né? Eu assumo completamente a responsabilidade da vaquinha. Sempre falei para vocês, a gente está lutando por uma causa... A gente está lutando por uma causa justa. Quem conhece a situação do meu país, sabe como que é morar lá. Ele faz 60 e... 60 não, 72 horas que não tem corrente. Energia. Energia elétrica. Antes disso, eu me digo que vai sair outro. Pô, 72 horas. São amadores, meu. O que a gente fica? Semana? Três dias sem energia elétrica. A minha sogra tem diabetes, tem hipertensão. Mas não sou minha sogra. Tem muitas famílias lá em Cuba que estão passando a mesma coisa. Então a Lisana tem coração. É a mãe dela, é a família dela. E além disso, eu penso em todas as famílias dela, porque ninguém merece. Então eu fiz essa vaquinha de coração, porque eu quero. E eu assumo a responsabilidade. Youtube é meu trabalho. Youtube é paga. Eu trabalho além de... Youtube, vocês sabem que eu faço faxina. Vocês já sabem, eu falo um monte de vezes. Meu marido é pedreiro. Eu trabalho com ombro, mas com ombro. Eu não fico parado e faço meus bingos à noite. Tem isso? Então, por que eu estou falando disso? Porque eu sei que vai aparecer... Olha, eu até falei com... Até o marido dele poderia fazer um canal para dar experiência de como é ser pedreiro no Brasil. Será bem legal. A Youtube... Está aí uma dica, Alessandra. Lulu e a Youtube Chateliner para elas me ajudar com a vaquinha. Tipo, se fala disso no seu canal. Elas me falaram que não. Sabe por quê? Por isso que eu... E eu entendo elas. Porque tem muitas pessoas que juzgam, sabe? Sem sentir na pele o que sente o outro. Entende? Eu vou continuar com a calça. A gente trabalha, a gente paga a conta e a gente ajuda como pode a nossa família lá em Cuba. Nem é sempre que a gente pôde. Porque o cubano que mora aqui no Brasil... Sabe como que é. Sabe como que é? A pessoa que é migra. A pessoa que é, claro. Sabe como que é. A gente trabalha, paga a conta. Então, vocês também sabem como que é. Porque é assim, ó. Eu sei que não está fácil para ninguém. O que incomoda, sabe? Quando a gente deixa o fixe. Os youtubers sempre têm que deixar o fixe. Sempre. Porque é contribuição espontânea para as pessoas que quiserem apoiar o canal. O youtube, a pessoa que tem um canal monetizado, que nem eu que já, meu canal está monetizado, também recebe porque o youtube... Isso aqui é trabalho. Também dá trabalho para editar um vídeo. Mas, enfim. Também é trabalho. Então, eu não sei como... Tem pessoas que vêm e falam... Nossa, vão trabalhar, vão trabalhar. Porque, gente, se isso aqui... Gravar para vocês. Isso aqui que eu estou fazendo. Já dá trabalho. Falando com vocês. Depois eu vou, edito, publico vídeo para vocês. O youtube é uma empresa. Isso aqui é um trabalho. Além das minhas faxinas que eu faço. Tá bom? Então... O vídeo faz dezesseis minutos. Eu estava a contar com onze. Ok. Tá bom. É isso. Por quê? Porque eu vejo pessoas que vêm... E... A gente é um ser humano. Quando a gente vê uma pessoa que vem... E juzga, sabe? É muito triste. Porque a gente está fazendo isso aqui por uma causa justa. E eu falo, para quem puder. Se alguém puder fazer vaquinha... Para trazer... Gente, de Cuba. O que possa fazer com uma família de Cuba. Porque realmente só Deus sabe, né? O que é o que a gente pensa e o que está dentro dos nossos corações. Que a gente já tem comentado muitas vezes aqui, né? Que não se trata somente das pessoas que estão lá. A gente também gostaria e queria ajudar pessoas que morram aqui, né? A gente já comentou sobre isso muitas vezes. Tá entendendo? Tipo, eu trabalho. E qualquer trabalhador sabe... Tipo assim... Que o valor das coisas aumenta. Entende? O aluguel aumenta. Luz aumenta. Comida aumenta. Tudo aumenta, gente. E, infelizmente, o meu pagamento e o delas junto não dá como patracear a minha mãe. A minha irmã também, né? Não tem como. Então, às vezes, até mal dá para mandar alguma coisa para lá, gente. E, tipo assim, que a gente às vezes pensa, poxa, às vezes mandar para lá. Porque a gente é que mora como pessoa. A gente mora dignamente. Mas a realidade é que não sobra. Então, qualquer um incomodo que a gente deixa o pix, o YouTube sempre tem que deixar o pix. Qualquer um incomodo que a gente está fazendo uma vaguinha para ajudar uma família lá em Cuba que está precisando. Esse é o incomodo. Por quê? Sabe que lá em cima tem um Deus. Sabe? Que olha para todo mundo. Entende? E a gente está tranquilo. Sabe? Lá em cima tem um Deus, sabe? Deus sabe. Não é você, nem só eu, nem o meu marido, nem a família, nem ninguém. É um Deus que tem lá em cima. Que olha para todo mundo e sabe o que todo mundo tem no coração. Por que as pessoas ficam assim, juzgando as pessoas? Por quê? Se o único que pode juzgar é esse que está lá em cima. Entende? E a gente está fazendo as coisas por uma causa justa. Tem gente lá em cima que está passando trabalho, está passando fome. Ou já você passou o que a gente, ou o que as pessoas estão passando lá em Cuba. Acho que ele conhece. Eu vivi na pele. E como eu vivi na pele, eu sei como é que é. Então eu vou continuar. Sabe? Na batalha. Porque essa que está aqui é batalhadora. Sabe? Desde o dia 1 que eu falei para o marido. Vamos fazer vaguinha para trazer. Meu irmão, vamos fazer vaguinha para trazer. Sua família. Desse jeito vai ser. Porque lá em cima tem um Deus. E esse daí não falha. Sabe? Então. Cada pessoa sabe o que está fazendo. Sabe? A minha consciência. Nossa, né? A nossa consciência. A consciência da nossa família. Está limpa. Está limpa. Está tranquila. Que é o principal. E é isso. Só faça o vídeo para fazer aclarações. Por quê? Porque eu sei que eu devo sempre ficar revoltado. Cada vez que a pessoa. Tipo assim. Está fazendo algo. Para ajudar. Para ajudar. Para estar no caminho certo. Para ajudar. Porque é isso. Entende? Então. Só fazer aclarações. Por quê? Porque meus seguidores. Que assistem o YouTube. Pode ser que vejam esse vídeo. Claro. Ou outros vídeos. Que as pessoas façam. Juzgando. Porque já. Ou seja. Quando eu fiz a vaguinha de meu irmão. Foi muito forte. O rei. Foi muito forte o rei. Alessandra Silêncio. Do canal. Mas. Às vezes eu gostaria. Que o ser humano fosse mais consciente. Sabe? Tivesse um pouco mais de empatia. De empatia. Sabe? Na hora de fazer as coisas. De falar. Seria bom que pensasse. Sabe? As coisas. Porque. As coisas doem. Ah. E a gente não ser humano. E tipo assim. Trata a gente como se. A gente estivesse aproveitando. Não é o caso. A gente só está pedindo uma ajuda espontânea. Quem quiser ajudar. Ajuda. Quem não. Não ajuda a gente. Aqui ninguém está obrigado a ninguém. A vaquinha está ali. O valor está ali. Vocês podem acompanhar. Vocês estão acompanhando. Vocês sabem. Né? É. É. Vocês. A primeira vaquinha que você fez. Que fala do irmão dela. Deu certo. Ele veio. Vocês viram que ele veio. E vai acontecer gente. Porque. Às vezes. Nós conversamos aqui em casa. E a gente fala assim. Poxa. A vaquinha está. É. Um valor muito alto. É verdade. Sabe? É. Sei lá. Se. Olha. Desculpa. Vocês acham que é um valor muito alto. Mas na verdade. Isso leva para cinco passagens. Esse valor aí. A gente vai baixar. Para pelo menos. A gente queria baixar. A gente vai baixar. Porque. Olha. Eu já vi que está bem parada. Ela para mim. Era. A gente. Porque a minha mãe. Na última hora. Ela decidiu vir. A gente decidiu fazer. Nesse valor aí. Então a gente. Decidiu. Ela tirou o homem. Muito bom. Muito bom. Ela tirou o homem para fora. Sai. Está falando de vaga. Você sai. Ele decidiu fazer. Nesse valor aí. Então a gente. Muito bom. Gostei dessa. A gente decidiu. Eu achava que ia. Pelo menos para duas passagens. Dá vir mais era? Ou seja. Você fala. Quincent mil. Nossa. Gente. Quincent mil. Dá para duas passagens. Então. É isso. Eu venho aqui. Para esclarecer as coisas. Porque vai aparecer. Muitas pessoas. Juzgando. Quando eu guia meu irmão. Eu entrava no YouTube. Também. As pessoas juzgando. Eu falava. Meu Deus. Que isso. Mas Lissandra. Tu tem que aguentar. Eu falava. Tu tem que aguentar. Porque tu tem um propósito. E é isso. Meu irmão. Está aqui no Brasil. Graças a Deus. Jesus. 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 Não agradou todo mundo. E Jesus. Era perfeito. Foi juzgado. Foi maltratado. E esse aí. É perfeito. Jesus. Perfeito. Então. O que vai ficar para a gente? Sabe? A gente faz as coisas de coração. Que tal pics no vídeo? Está e vai estar sempre. Porque gente. Os youtubers. Sempre tem que fazer. Se vocês dão uma olhada nos canais. Todos os youtubers deixam seu pics. Porque é parte do trabalho do youtuber. Também. E é espontâneo. Sempre é espontâneo. Eu não pego ninguém. Você tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Porque tudo que se faz nesse canal. É espontâneo. Está me entendendo? Tudo que se faz aqui é de coração. E as pessoas fazem as coisas de coração. É espontâneo. Eu sempre falo. Porque. Para não ficar aquela dúvida. Que a pessoa. Estou obrigada a fazer alguma coisa. Ou inscrito. Estou obrigada a fazer alguma coisa. Nada a ver gente. Nada a ver. Porque o youtube. Sempre deixa seu pic. Su. Su. Pai. 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 Suas coisas para as pessoas que quiserem ajudar o canal. Está livre. Está liberado. Então só fazer essa aclaração gente. É. É isso. Quem fala aqui são poanos. Quem fala aqui. E viveu na pele. Como que se vivem as coisas lá em Cuba. Entende? Claro. E é isso. Não sei o que eu vou falar para vocês. Só esclarecer sempre as coisas. Vocês. Quem tem me seguindo faz muito tempo. Sabe quem que é a Alessandra. Já me conhece muito bem. A minha família também. E é isso. Tu quer falar alguma outra coisa? Eu. Não. É. Fica assim também. Pensando. Porque a gente está fazendo por uma causa. A gente não está danificando ninguém. E o que eu posso falar para as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo. Porque olha. Tem muitos canais aqui enormes que fazem esse tipo de conteúdo. Tipo assim. Conteúdo de fofoca. Conteúdo de juzgando. Outros de YouTube. Essas coisas. Mas o que eu posso falar? Isso aí. Esse conteúdo. É bem. É. Bem ruim. Não tem outra palavra. É bem ruim. Não atrai nada de bom. Só atrai coisas negativas. Para a vida da pessoa. Porque se atrás da tela do vídeo. Do telefone. Não é? Tem uma pessoa que tem uma vida real. Não é? E. Essa pessoa vai perceber. Na sua vida. É. Pessoal. As coisas que ela está fazendo. Entende? Se ela faz conteúdo negativo. Criticando. Juzgando as outras pessoas. Ela vai ver. Vamos falar aqui. Reflejado. Sabe? Reflecto. Não sei. Esqueci. Ah, não sei como fala a palavra aqui. Português. Reflexo. Ela vai ver reflexo. Reflexado. Reflectivo. Vocês entendem. Na sua vida. O que ela está fazendo. Então. É por isso o meu conselho. Também eu entendo que é meu canal. Minha comunidade está crescendo. E aí tem pessoas que vem e fazem vídeo. É normal, né? Isso acontece aqui na plataforma. Mas eu como youtuber. Que já tenho 4 anos. Como youtuber, né? Meu conselho é sempre faça conteúdo que aporte alguma coisa na pessoa. Porque já as pessoas têm muitos problemas na vida real, né? Para se sentar na câmera e assistir uma coisa ruim. Entende? E além disso, o pior é as coisas ruim que traem para a pessoa que está fazendo conteúdo. É por isso o meu conselho. A Alessandra está aqui. A Alessandra está aqui. Eu sempre falo. Se quiser fazer uma colaboração para que as pessoas conheçam o seu canal. Porque, pois, a Alessandra tem a disposição de ajudar as pessoas. Olha, eu fico pensando, às vezes, tem pessoas que fazem vaquinha para comprar câmara, para comprar telefone, sei lá. Eu não critico. É. Esse no meu canal. Entende? Quem sou eu para criticar a vida das outras pessoas fazem? Entende? Eu já vi YouTube pedir ajuda para os próprios inscritos, por causa que YouTube não está pagando de bem. E eu, pessoal, preciso da ajuda de você. Eu vou fazer uma vaquinha. É que isso acontece também. Tem um algoritmo. Não sei se vocês conhecem da plataforma. Eu vou fazer uma vaquinha para vocês, ver se vocês conseguem ajudar espontâneo, né? Para ver se a gente consegue comprar nossos materiais de filmagem, câmara, essas coisas, né? Simplesmente a nossa vaquinha é por uma causa justa, gente. Mas beleza, tu vê, esse é o problema. E cada um vai... Ei, cada um, cada um. Se eles fazem para a câmara, porque o YouTube tem um algoritmo, às vezes você recebe mais, tem um mês que você recebe menos, depende do algoritmo, das visualizações. O YouTube sabe do que eu estou falando? Sim. Mas se as pessoas fazem vaquinhas para comprar câmara, comprar coisas assim, gente, como que eu não vou fazer uma vaquinha? Para ajudar uma pessoa que está passando fome, miséria, necessidade lá em Cuba, com mais de quatro dias sem corrente elétrica. Mas não é isso, sempre teve a mesma coisa lá em Cuba. Não é de agora, é de sempre que não tem remédio, não tem isso, aquilo. Então, é a família, a gente sente. E pelo menos para uma pessoa a gente vai tentar ajudar a sair de lá. Pelo menos para uma. Calma. A gente estava falando, uns dias atrás, que com uma pessoa, vocês sabem que eram quatro a mãe dele. São quatro a mãe dele, a prima dele, a irmã dele e o neném. Mas com uma delas, que consegue sair de lá, a gente já está cumprindo o seu propósito. Está aqui ajudando. Entendeu? Depois já chega aqui no Brasil, trabalha. E aos poucos, eu sei que aqui para uma pessoa é bem difícil. Porque para duas pessoas já está difícil. Imagina para uma. Mas, aos poucos, trabalha, trabalha, trabalha. Dois trabalham, conseguem, conseguem, gente. Entende? Sei lá, e aí a gente se põe para poder ajudar a família lá. Sei lá, vir mais um, vir mais um, e aos poucos, né? Só na luta. Essa história dos cubanos aqui é muito forte. É. Porque quem conhece como as pessoas moram lá, de verdade, estou falando do turista. Estou falando do turista que vai lá no hotel, tem corrente elétrica, tem quase tudo, né? A vida no país é muito difícil, gente, para os cubanos, muito difícil. Vai lá de férias, quem vai lá de férias não experimenta o que viver a vida real, né? Quem mora lá é quem... Para uma pessoa vir aqui e me falar da realidade, tem que ir lá morar, entende? Tem que ir lá morar porque só a gente sabe como é que é. Então a gente sabe, conhece a luta que a gente tem. É isso que eu vou falar para vocês. Então até aqui o vídeo, já vou finalizar. Só queria fazer essa aclaração. Porque a gente é um ser humano e a gente também sente, sabe? E esse é o meu conselho para quem se sinta, fazer esse tipo de conteúdo, né? Ah, complicado, o canal tem dois strikes, sabe? Eu ficar falando, posso levar mais o strike da Lissandra. Lissandra, não bota strike nesse vídeo, mas o que eu vou falar não vai te agradar nem um pouco. Primeiramente, você deve levar em consideração por que o povo está chateado. Nem todos. Existem muitos haters na internet, principalmente nos últimos meses. A gente está a ver muitos cubanos a sofrerem rates. Até os russos também, que eram os favoritos dos brasileiros, estão a sofrer rates. Porque eu acho que temporalmente existe uma manada que passa a ser favorito. Os cubanos tinham uma época que eram favoritos. Depois veio os africanos. Mas quem sempre se perpetuaram como favoritos foram os russos. Se os russos também começaram a sofrer rates, é porque a situação tem que ser analisada de uma forma coerente. Você que é uma youtuber cubana, não pode se comparar com uma youtuber, por exemplo, brasileira. Brasileiro e brasileiro, você entende? De uma forma que é complicado de explicar. Chama-se o jeitinho brasileiro, entendeu? E a defesa de um brasileiro e a defesa de um cubano é diferente. Se você conseguir entender isso, vai saber por que o povo, por que alguns, te metem haters. Eu não estou a falar que estão certos. Eu estou a falar que não é só porque a pessoa está errada. Quer dizer que nós não podemos fazer nenhum reparo. Existe uma divulgação massiva da vossa parte sobre essas vaquinhas. E isso é que tem que incomodar o povo. Porque vocês fazem vídeo, fazem algumas comparações mostrando a vossa vivência no Brasil com aquilo que foi na Cuba. E vocês ficam sempre batendo nessa tecla de vaquinha. Isso complica um pouco. Tem pessoas que não conseguem consencializar, em trazer a família e sempre falar sobre pobreza, ir em restaurante e comer bem. E depois, no final das contas, pedir vaquinha. A pessoa não sabe para que está sendo direcionado essas vaquinhas. Vou dar um exemplo. Em 2020, até 2023, surgiu uma grande influência moçambicana na internet. Muitos moçambicanos entraram na onda de pedir vaquinha. Todo, qualquer moçambicano, queria pedir vaquinha. Tinha angolanos também pedindo vaquinha. Todos eles queriam ir para o Brasil pedir vaquinha. Alguns exploravam histórias tristes dos outros para pedir vaquinha. No final das contas, os brasileiros pediam contas. Tá bom, fizemos vaquinha. Oferecemos dinheiro para você dar e distribuir. Aquela história que você contou. Só que no final das contas, a conta não batia. No final das contas, a conta não batia. E isso trouxe um grande descontentamento. Vimos uma grande massa de cancelamento sobre muitos youtubers moçambicanos. Que atualmente, hoje, muitos deles não conseguem nem fazer qualquer coisa com a AdSense do YouTube. Tudo isso porque enganaram o povo brasileiro. Eu não estou a falar que você está enganando o povo brasileiro. Atenção. Eu estou a falar assim. Com o histórico que o brasileiro já tem de ver youtubers a pedirem vaquinha constantemente, é normal que surja um descontentamento e surja aquelas pessoas que vão te comparar com pessoas que já fizeram coisas erradas com dinheiro de vaquinha. Mas também não fica legal, em todos os vídeos, você fazer uma divulgação agressiva sobre vaquinha. O normal e aceitável. Vou meter na descrição. No final do vídeo, você fala. Galera, conferem aí o link na descrição. Você já tem posto QR Code. É suficiente. Agora, ficar falando, lembrando a pessoa. A pessoa, às vezes, está lá curtindo um vídeo. Entendeu? Está gostando do vídeo e do nada, você vem falar que tem que fazer vaquinha. Porque aquilo e tal. E além disso, também, eu achei um pouco arrogante esse esclarecimento. Eu entendo que, às vezes, dá raiva. Apaga os comentários. Entendeu? Apaga os comentários. No YouTube tem uma opção onde você pode simbolizar palavras próprias para que o YouTube próprio filtre aqueles comentários para você nunca ver. Vai lá fazer aquilo. Tira a palavra vaquinha. Tira a palavra... Palavras ofensivas que você tem visto constantemente nos teus vídeos. Bota lá. Sempre que a pessoa comentar, o YouTube automaticamente já vai restringir aquele comentário. Faça isso para não prejudicar o teu trabalho na internet. Porque, realmente, eu acredito. Eu assisto os teus vídeos desde que você tenha menos de mil inscritos. E eu fui vendo o crescimento. Entendeu? Eu fui acompanhando. Tanto é que ajudei muito na divulgação do teu canal. E... Me sinto no direito de te avisar isso. Apaga os comentários. Apaga sem ler. Entendeu? Porque reitor nunca vai faltar. Mas dá uma maneirada. Já que está a ter um fluxo crescente sobre vaquinha. Não seja agressiva. Não seja arrogante. Entendeu? Entenda ao lado do pessoal. Porque trabalhar com o pessoal é muito difícil. Trabalhar com pessoas é difícil. Entendeu? Então, dá uma maneirada. Não faça uma divulgação massiva sobre a vaquinha. A vaquinha, querendo ou não, as pessoas vão doando. A pessoa ter alguma coisa, vai doar. É de coração. Mais vale a pena que o dinheiro venha de coração do que estar a fazer uma agressividade. Eu acredito que boa parte das pessoas que te seguem estão cientes das coisas que acontecem na Cuba. Tanto é que aquilo que você explicou no vídeo, né? Que a Lulú e a Chate Panema, né? Do canal Chate Panema. Chantelaine. E a Lulú e a Chantelaine se recusaram a divulgar a tua vaquinha nos canais dela. Por causa disso, por causa dos haters que eles iam sofrer. Entendeu? Porque ele está a fazer uma... Chama-se marketing agressivo. Então, você está a fazer uma divulgação agressiva que o povo não quer ver. Aliás, alguns povos não querem ver. Então, dá só uma maneirada. É só você respeitar a opinião dos outros. Dá só uma maneirada. Não estou falando que o senhor não tem que fazer vaquinha para trazer. Então, pessoal, a dor que você sente nem a dor que os outros sentem. Então, as pessoas vão doar de coração. Mas dá uma maneirada. Nem todos os vídeos você devem fazer uma divulgação agressiva. Meta na descrição de todos os vídeos. Se for possível, também fixa nos comentários. Mas não faça uma divulgação agressiva. Porque senão você vai estar constantemente saindo nos canais de fofoca. Entendeu? Você vai estar constantemente saindo no canal de fofoca. E não é legal você ficar saindo constantemente no canal de fofoca. Você é mãe de família. Entendeu? Vai te fazer mal na cabeça. Eu espero que você tenha entendido isso. Porque também se segurar para o canal não ser derrubado é complicado, né? Eu tinha que falar isso. Mas é isso aí. Eu queria trazer esse vídeo aqui. Porque tem pessoas que não estão a entender o que está posto ali. O jeito é tão incomodar ela. Então, é isso aí. O link original do vídeo que a gente viu está na descrição. Inscreva-se no canal. Ative a sua notificação. Inscreva-se a partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos à próxima. Tchau.